E como é tradicional a participação da Emater na Expo Inter, esse ano a instituição participou com estações temáticas com o tema água, uso e preservação. Confira! Em 14 mil metros quadrados do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, ao lado do pavilhão da Agricultura Familiar, a Emater apresenta como tema principal e transversal água, uso e preservação. No total, são 15 temáticas que envolvem os principais temas trabalhados pela extensão rural no Rio Grande do Sul. Para nós é um motivo de orgulho estar em uma nova Expo Inter, num formato presencial, quer dizer, há um ânimo novo em relação àquilo que aconteceu nos últimos dois anos, então é a essência da extensão rural está posta. Nesse caso aqui, nós, numa das 18 áreas que estamos trabalhando é secagem e armazenagem, que é onde nós estamos nessa gestão trabalhando muito forte na questão da secagem e armazenagem, na questão da qualidade da aplicação dos produtos com inspeção na RS. Então nós temos 18 ações aqui que envolvem um público que ele é um pouco diferente do nosso dia a dia, mas é aquele que interage conosco com questões muito mais fortes naquele tripé que a Emater tem, que é social, ambiental e econômico. Você falou a questão do público, né, se é um pouco diferente do dia a dia. Nessa feira, né, que realmente é aquela integração do campo com a cidade, né, quando a cidade também vem até o campo e conhece, né, o que é o meio rural, o que é o trabalho do homem do campo. Exatamente, quer dizer, é o momento que você consegue aproximar, desmistifica muitas coisas, quer dizer, nós temos o espaço que mostra a história, a evolução das culturas, que é essencial para o conhecimento. Então nós tentamos, buscamos aproximar, para você desmistificar aquilo que o público rural faz, o público urbano não conhece. Então aqui no espaço da Emater é possível você conhecer tudo aquilo que o nosso agricultor faz para que nós possamos ter um alimento de qualidade na nossa mesa. A gente vê aqui no espaço da Emater, né, todo esse trabalho feito aqui de tantos colegas, né, envolvidos aqui em toda essa produção, essa organização, importância também das parcerias, né, que estão participando junto aqui em todo esse processo. É, de fato, a relevância das parcerias, ela é enorme. O nosso trabalho, ele é desenvolvido a partir delas. Não só nos espaços como a Expo Inter, né, no dia a dia, né, nos escritórios municipais. Então, o que a gente traz aqui é um pouco do que acontece no campo, no cotidiano, né. Então essas parcerias, elas são fundamentais para o desenvolvimento do trabalho, né. Então, de fato, o que a gente traz e o que a gente apresenta, né, é muito em função do que é realizado e dessas parcerias que a gente desenvolve ao longo do tempo. E aí E aí